Estas casas que estão à venda no bairro Maria Aparecida Pedrocian tem 46 metros quadrados de área construída e se enquadram no perfil do programa Minha Casa Minha Vida. Elas foram construídas pelo Sérgio e estão quase prontas. Mas ele está receoso quanto à possibilidade de venda desses imóveis, já que ele tem outros já concluídos e até com compradores acertados, mas que não conseguem encerrar a venda, porque o processo está parado na Caixa Econômica Federal. O grande problema nosso hoje está sendo aqueles imóveis que estão para finalizar a venda, porque quando nós entramos em contato com a Caixa, eles estão nos dizendo que não está tendo recursos para finalizar essa venda. De acordo com o presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, só em Campo Grande, são mais de 112 processos na mesma situação. Um problema que acontece em todo o Brasil. Dá a entender que está faltando dinheiro, porque esse dinheiro é oriundo do fundo de garantia, então é preocupante, porque onde está o dinheiro? Nós temos que descobrir. A maior dificuldade é porque as linhas de crédito do programa Minha Casa Minha Vida têm valores subsidiados, além do crédito financeiro para a obtenção do imóvel. O clima entre os construtores é de tensão, uma vez que não existe uma perspectiva de quando o problema será resolvido. A semana que vem tem recurso. Essa é sempre essa resposta. Só que essa semana que vem ainda não chega, porque a semana que vem volta a ter a mesma afirmação deles, a semana que vem. Por isso, já existe uma mobilização dos construtores junto ao Ministério das Cidades. Hoje a Coma Sul está trabalhando juntamente com a FENAPEC em Brasília, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores, que está interligada com mais de 15 associações em todo o Brasil. E nós estamos justamente cobrando da Caixa Econômica e do Ministério da Cidade uma posição urgente, que é muito preocupante para o pequeno construtor, porque é onde ele vai ter o recurso dele, o retorno desse recurso, para poder começar novas construções, contratações e compra de material. A grande preocupação dos pequenos construtores é que essa interrupção no processo de venda dos imóveis quebra toda a cadeia produtiva do mercado imobiliário, o que pode agravar a crise econômica, gerando mais desemprego. Nós vamos ter que, hoje, deixar de comprar material, desempregar. Então, isso tudo vai impactar o mercado, porque são recursos próprios dos construtores. Eu tenho que receber essas casas que já estão construídas para que eu volte a construir outras. Porque, nesse ciclo, tem a dependência de pedreiros, serventes, material de construção. Então, o não recebimento, a não assinatura, está travando todo esse sistema, toda essa cadeia construtiva dessas pequenas casas.